E a vacinação da Covid tem se mostrado eficaz em meio a tantos problemas causados pela pandemia. A produção do SBT Interior realizou um levantamento junto à Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto e revelou que apesar da explosão de casos da doença no mês de janeiro, o número de mortes e internação é menor do que o registrado no pico da pandemia. Quase dois anos de pandemia e quando achávamos que as máscaras seriam abandonadas, a variante Ômicron fez o número de casos de Covid-19 explodir em Rio Preto no primeiro mês de 2022. Apesar do aumento no número de casos de Covid-19 em janeiro deste ano, a quantidade de casos graves e mortes não se compara à situação que nós vivenciamos no ano passado. Segundo o levantamento feito pelo SBT Interior, junto à Secretaria Municipal de Saúde e também o hospital de base, a vacina tem sim salvado muitas vidas. De acordo com o último boletim epidemiológico do município, a média móvel de casos leves está em 505, enquanto a de casos graves está em 12. Já a média móvel de óbitos por Covid-19 está em 4. Num comparativo feito pela nossa produção, o mês de abril de 2021 registrou o maior número de mortes daquele ano. Foram 6.719 casos positivos e 416 mortes em 30 dias, uma taxa de mortalidade de 6%. Já o mês de janeiro deste ano, com mais de 80% da população vacinada, a cidade registrou 20.037 casos positivos de Covid-19 e 41 mortes, com taxa de mortalidade de 0,2%. Uma redução de 90% no número de mortes, mesmo com um aumento de 198% no número de casos positivos. É terrível que algumas pessoas ainda morreram, mas dentro do número de casos que nós tivemos, mostrou o sucesso do programa de vacinação, mostrou o quanto que essa vacina funciona em protegendo os casos graves, e um exemplo disso são como as pessoas estão morrendo, que é um pouco diferente agora do que a gente viu no ano passado. Na faixa etária dos 18 aos 59 anos, seis pessoas perderam a vida. Desse total, metade não tomou nenhuma dose da vacina. As outras três haviam tomado duas doses, mas não tinham recebido a dose de reforço. Já entre a faixa etária dos 60 aos 70 anos, oito pessoas morreram. A metade das mortes foi de quem não tomou nenhuma dose, ou estava sem a dose de reforço. A outra metade, ou seja, quatro pessoas, havia tomado a terceira dose, mas possuía alguma comorbidade. Acima dos 70 anos, foram 27 mortes. Sete não teriam completado o esquema vacinal. Os dados refletem a importância da população estar em dia com a vacinação. Ainda falta muitos adultos tomarem a terceira dose, e ela se mostrou claramente eficaz na situação atual. Nós temos a quarta dose, sim, para situações muito específicas. Pacientes com câncer com tratamento, imunossuprimidos, ou pessoas que têm uma deficiência do sistema imune. Agora, outro ponto importante é a vacinação de criança. O resultado da imunização influenciou também no número de internações no hospital de base de Rio Preto. Em fevereiro do ano passado, o hospital contava com 168 leitos de enfermaria e 134 leitos de UTI. Atualmente, mesmo com a explosão no número de casos positivos, o HB tem 71 leitos de UTI e 80 de enfermaria. Segundo este infectologista do hospital, a vacina mudou o cenário de internações e o perfil dos pacientes. De todo mundo que passa pela emergência, o número de pessoas que precisa ser hospitalizada está menor do que o que a gente viveu. E pela primeira vez, a gente tem mais pacientes em enfermarias do que em UTI. A vacinação concluiu, fez o seu papel, está fazendo o seu papel, reduzindo o número de pacientes graves.